Nesta terça-feira, a Prefeitura Municipal de Pioí inaugurou a nova sede própria da Secretaria Municipal de Educação, Maria Aparecida Ferreira, com mais conforto e melhores condições de trabalho. O prédio está instalado à rua Agneutina Guimarães, bairro Novo Tempo. A secretária de Educação, Vanilda Soares, expressou sua emoção sobre a inauguração da nova sede e do amplo espaço de trabalho disponibilizado aos funcionários. A emoção é grande, né? Porque a gente fala da educação, a gente fala com o coração e é com muito amor que tudo que a gente faz pela educação. E estar inaugurando uma sede própria, para nós é um momento histórico, para toda a equipe da secretaria, como para a administração também. É algo que toca o nosso coração, pelo momento que a gente está vivendo aqui. Os espaços foram direcionados dentro do projeto, de forma que cada profissional tem a sua sala para desenvolver o seu trabalho, para realizar os seus atendimentos a toda a população, como também as instituições que procuram por nós aqui. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, falou sobre como a nova sede irá beneficiar a prefeitura com redução de custos e também sobre o total gasto com a construção. Eu sempre, desde quando entrei à prefeitura, tenho batalhado para utilizar as nossas áreas institucionais. Implementado obras que atendam a nossa população e que essas obras possam gerar também, como consequência, uma redução de custos de aluguéis para a prefeitura. Aqui é mais um exemplo. Hoje, o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação funciona num local muito bom, mas num local alugado. Então, com a inauguração deste móvel, aqui da sede própria, nós iremos deixar de pagar mais um aluguel que sairá dos cofres da prefeitura e que esse dinheiro possa ser investido em outras coisas. É uma obra que ficou quase 700 mil reais, 600 e poucos mil reais, investido com recursos próprios da prefeitura, do nosso setor de educação, para o setor de educação. O engenheiro civil, o Biraci Brito Mota, responsável pela construção da obra, demonstrou sua alegria com a conclusão do projeto. Na verdade, o grande mérito aqui da história foi quanto ao projeto. A prefeitura ia perder a verba se não fosse feito num prazo quase impossível, porque é um projeto muito complexo, pelas planilhas, por tudo. Então, quando o doutor Paulo foi lá em casa, eu me disse assim, nós temos 14 dias, eu vou fazer o projeto arquitetônico em três e o total em dez. O doutor Lázaro foi muito importante em toda a confecção do projeto, depois da execução da obra, mas nós ficamos muito felizes. Marisa Patrícia, que é a minha diretora lá, ela que faz, eu entro mais aqui Tucana, mais com o Ferrão e no cálculo estrutural. Mas foi muito gratificante de conseguir fazer o projeto no prazo que foi feito, para não perder essa verba. Marisa Inês Ferreira, filha de Dona Maria Aparecida Ferreira, qual a sede leva o nome, fala sobre sua mãe e a felicidade com a homenagem. A emoção é indescritível, né? É uma alegria que ultrapassa o coração da gente. Quem conheceu a nossa mãe sabe da mulher íntegra, guerreira, de pouco estudo, né? Não teve oportunidade, mas uma mulher que sempre valorizou a educação, que sempre incentivou os filhos a estudarem, né? E o pouco que ela sabia, ela ainda transmitiu para muitas crianças, quando ela se formou, né? Na quarta série, na fazenda onde ela morava. E ao longo da vida, ela sempre cultivou um amor às palavras. Ela gostava de escrever poemas, né? A gente tem livros dela. E para a nossa família é uma honra e um orgulho. E eu queria aproveitar e parabenizar a administração municipal por essa obra, né? Tão importante que é a sede própria da Secretaria de Educação. Essa casa, ela é fundamental para o nosso município, né? E uma obra tão bem feita que a gente sabe que vai dar condições de trabalho a todo o funcionalismo da educação.